Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Que bom! Estamos juntos novamente para mais uma aula nesta terça-feira, 13 de abril de 2021, nossa aula de língua portuguesa, certo? É nossa primeira aula do dia, depois teremos nossa aula de oficina de negócios, não é isso? Muito bem! Então, vamos iniciar nossa aula. Bom dia para todos vocês, boa tarde, boa noite para quem está fazendo atividade à noite. Como é de costume, vamos à nossa correção. A nossa correção será do dia 8 de abril, certo? Foi uma atividade que fizemos no nosso livro, né? Foi terça-feira, tá? Quinta-feira. Foi de quinta-feira passada. Foi sobre a... Lendo o texto, né? Foi sobre a interpretação do texto e o estudo do vocabulário, certo? Foi quarenta e oito e quarenta e nove. Então, na página quarenta e oito, estava pedindo para que reescrevesse o parágrafo, substituindo as expressões destacadas pelas palavras do quadro abaixo. No quadro tinha as seguintes palavras. Exposições lúdicas contextualizadas. Então, o parágrafo era o seguinte. As crianças foram à colônia de férias e, no primeiro dia, foram a apresentações organizadas de um assunto que mostravam temas relacionados a uma situação ou circunstância. No segundo dia, elas se dedicaram a atividades relacionadas aos jogos, que visavam ao divertimento mais do que a qualquer outra coisa. E todos se divertiram muito. Então, esse era o parágrafo. Vocês teriam que trocar as expressões. Apresentações organizadas de um assunto relacionados a uma situação ou circunstância relacionadas a jogos que visavam ao divertimento mais do que a qualquer outra coisa. Essas eram as três expressões que deveriam ser trocadas pelas do quadro. Exposições lúdicas contextualizadas. Então, ficou assim o parágrafo. As crianças foram à colônia de férias e, no primeiro dia, foram às exposições que mostravam temas contextualizados. No segundo dia, elas se divertiram, elas se dedicaram a atividades lúdicas e todos se divertiram muito. Este é o parágrafo trocando as expressões destacadas. 2. Na página 48 ainda. Pinte as figuras que representam a frase abaixo. A frase é, na colônia de férias, Felipe participou de atividades cognitivas. Olhando lá no vocabulário, vendo o significado de cognitivo, que é o seguinte, relacionadas ao conhecimento. O conhecimento é a nossa aprendizagem, né? Então, o que é que mostra aí o Felipe fazendo que está enriquecendo a aprendizagem dele, o conhecimento dele? Tem aí uma apresentação, alguém está falando e o Felipe está lendo sobre algum assunto, certo? O outro, o Felipe está jogando, acho que basquete, né? Com um coleguinha. Então, as únicas duas imagens que estão ligadas ao cognitivo, às atividades de aprendizagem, são as duas últimas. Felipe lendo e participando de uma apresentação, um seminário, alguma coisa assim. Na página 49, diz assim, atividade 3. Circule a cena que representa um parque aquático. Muito fácil isso, né? Um é o parque de diversão e o outro é o aquático. Então, circula aí o parque aquático. No 4, desenhe no espaço abaixo, alguma atividade lúdica de que você gosta. Então, atividade lúdica, brincar de pega-pega, de jogos, de quebra-cabeça, jogo de trilha, pega congelou, ciranda-cirandinha, tudo isso trabalha a ludicidade, tá? É o aprender brincando, certo? E na página 50, era a questão da interpretação do texto, né? Fizemos o estudo do vocabulário, agora a interpretação do texto. 1. De que assunto trata o folheto? De uma colônia de férias, né? Tá lá na imagem. É colônia de férias construir o futuro. Tá na página 47, tá? O folheto é esse aqui, ó. Esse aqui é o folheto. 2. Responde as questões sobre o folheto. Qual o nome da colônia de férias? Construir o futuro. Quando ocorrerá a colônia de férias? 2. Ocorrerá de 20 a 30 de janeiro. Como eu sei essa informação? Porque está aqui no folheto, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Vem falando. De 20 a 30 de janeiro. 3. Em sua opinião, o folheto que você leu informa, vende um produto ou faz os dois? Então, é uma resposta pessoal. Mas aí vocês deveriam responder que trata-se dos dois, né? Ele informa sobre uma colônia de férias e, ao mesmo tempo, ele está vendendo o pacote de 10 dias, né? De 20 a 30 de janeiro, dentro de um espaço lúdico onde você vai aprender brincando. Então, ele está informando que vai acontecer a colônia e está querendo vender, está tentando vender o pacote, né? De atividades, certo? Então, os dois. 4. Relacione as alternativas de acordo com a legenda. Na legenda tem aí 1 e 2, azul e 1 roxinho, um lilás, né? Aí no 1 diz assim, exposições, oficinas, palestras. 2. Atividades lúdicas. Então, embaixo tem dois quadros. Um é rosa e o outro laranja, né? Então, no quadro, o rosa diz assim, cineminha, teatro, polícia, turismo e parque aquático para se divertir e aproveitar o aprendizado de forma lúdica. Essa daí é, número 2, atividades lúdicas. Certo? Boto dois aí no quadradinho. No outro quadrinho diz assim, para aproveitar a experiência da colônia sem esquecer o desenvolvimento das habilidades cognitivas relativas às mais novas teorias, sempre de modo contextualizado. Essa é, número 1, exposições, oficinas, palestras. Certo? 5. Em qual das imagens abaixo as crianças estão participando de atividades lúdicas? Pintia. Então, atividade lúdica. A segunda imagem, né? Tem aí um menino brincando de ioiô e duas meninas brincando de pega-pega. Atividades lúdicas são as brincadeiras, não é? Teatro, cinema, parque aquático, parque de diversão. Tudo isso é atividade lúdica, tá? Pronto. Terminamos a nossa correção. Vamos agora trabalhar a gramática, tá? Lembrando que toda vez que for nossa aula de língua portuguesa, teremos a leitura do texto, teremos a ortografia e a gramática, não é isso? Tanto pode ser no nosso livro, Sucesso, como pode ser no nosso livro, Aprender Mais. Então, hoje, terça-feira, 13 de abril, trago para vocês, trabalhando a gramática, e vamos falar sobre encontro vocálico. Certo? Vamos ver, para quem não lembra, não é? Porque já vimos esse assunto, o ano passado. Vocês já viram, já, no primeiro ano. E vão ver novamente, tá? Só que agora, com um pouco mais de profundidade no assunto. Então, o encontro vocálico tem aí um texto, que diz assim. Leia e observe os encontros de vogais, em algumas palavras, da canção folclórica. A canção é aquela do sapo cururu, né? Ele diz assim, Sapo, sapo cururu, na beira do rio, não me bota na água, que eu morro de frio. Sapo cururu, que faz lá dentro? Estou calçando as meias para o meu casamento. Então, esse é um trecho da cançãozinha sapo cururu. Aí, dentro desse trecho aí, tem alguns encontros de vogais. E é justamente isso, o encontro vocálico. Encontro vocálico é o encontro de vogais. Duas ou três vogais, na mesma sílaba ou em sílaba separada. O que a gente tem aí? Beira, tem o encontro do E e do I. Eu, o encontro do E e do U. Estou, o encontro do O e do U. Meias, o encontro do E e A. E meu, o encontro do E e do U. Certo? São encontros de vogais, encontros vocálicos. Nessas palavras, as vogais estão juntas. Tem aí, beira, encontro de vogais. Estou, encontro de vogais. Não é? Ao encontro de vogais, damos o nome de encontro vocálico. Que é justamente o nosso assunto de hoje. Encontro vocálico. Encontro vocálico é o encontro de dois ou mais sons vocálicos. Sonhos de vogais em uma mesma sílaba. Pode ser sílabas diferentes ou pode ser na mesma sílaba. Exemplos de sílabas diferentes. Rainha. Ra-i-nhá. Coelho. Co-e-lho. Certo? As vogais vão ficar cada um em uma sílaba. E também pode ser na mesma sílaba. Ca-i-xá. Então, o A e o I vão ficar na primeira sílaba. Ca-te-iro. Ca-te-i-ro. O E e o I vão estar na segunda sílaba junto com o T. Certo? Então, encontro vocálico. Ele pode vir. É o encontro de vogais, né? Podem vir na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Novamente, encontro vocálico é o resultado da junção de duas ou mais vogais em uma mesma palavra. Exemplo. Coração. Mamãe. Loiro. Poeta. Perguntou. Coração. Encontro de duas vogais. Aí no finalzinho, na última sílaba. A-O. Mamãe. A-E. No finalzinho da palavra, o encontro de duas sílabas. Loiro. O e o I também o encontro de duas sílabas. Poeta. O-E. Encontro de duas vogais, né? Estou tendo sílabas? Encontro de duas vogais. Bora lá. Perguntou. Encontro de duas vogais no finalzinho da palavra. Certo? Então, encontro vocálico é a junção, né? O encontro de duas ou mais vogais na mesma palavra, tá? Pode ser em sílabas diferentes e pode ser na mesma sílaba. Tranquilo até aí? De novo. Vamos reforçar aí encontro vocálico. O que é? Encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais juntas em uma mesma palavra, tá certo? Na mesma palavra. Pode ser na mesma sílaba ou pode ser em sílabas separadas. Dentro do encontro vocálico, temos aí uma divisão, tá? Eles podem vir de três formas. Podem vir como ditongo, como hiato ou como tritongo. Então, vamos ver o que é cada um desses. O ditongo é o encontro de duas vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. Ditongo na mesma sílaba. Lembra que eu coloquei pra vocês o exemplo aqui, ó? Na mesma sílaba caixa e carteiro. Pois bem, aí temos um ditongo, tá? Já o hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. Como falei, o exemplo de coelho, né? Co-e-lho e ato são duas vogais separadas. Ditongos, ditongos, são duas vogais na mesma sílaba. Já o tritongo é o mais fácil de se localizar. Por quê? É o encontro de três vogais pronunciados em uma mesma sílaba, certo? Tipo, Paraguai. Para-a-guai. A última sílaba tem o G-U-A-I. Paraguai. Então, temos U-A-I. Três vogais na mesma sílaba. Paraguai. Deu pra entender? Reforçando. Encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais na mesma palavra. O encontro vocálico, ele pode ser ditongo, tritongo ou hiato. Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba, juntinhas. E hiato é o encontro de duas vogais, só que em sílabas separadas. E o tritongo é o encontro de três vogais pronunciadas na mesma sílaba. Vamos ver se captamos aí o assunto. Os encontros vocálicos são três. Essa partezinha eu tirei daqui do nosso livro. Está vendo aqui embaixo o quadro? Pronto, tirei daqui, tá? Desse livro. Na página 51. Vocês podem acompanhar aí a leitura, tanto no vídeo como no livro de vocês. Então, os encontros vocálicos são três, né? Ditongo, tritongo e hiato. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba. Ou vice-versa. Semivogal são as vogais pronunciadas com menos intensidade, tá? Peixe, pé, peixe. A vogal é o e, a semivogal é o i. Cadeira, ditongo. Está aí, olha. O encontro de duas vogais na mesma sílaba. D, E, I. Dei. Dei. O E é uma vogal e o i uma semivogal, porque é pronunciada com menos intensidade. Tritongo. É o encontro de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Ou seja, três vogais juntas, né? Tem aí, enxaguei. O E, I. O e o i são semivogais. O E é uma vogal, pronunciada com mais intensidade. Paraguai, a mesma coisa. O U é uma semivogal, o A é uma vogal e o I é uma semivogal. São pronunciadas as semivogais com menos intensidade. E temos o iato, que é o encontro de duas vogais, cada uma delas pertencendo a uma sílaba distinta, certo? Ou então, ou seja, é cada vogal em uma sílaba separada da outra. Exemplo. Piano, baú. P, ano, baú. Certo? Pi na primeira sílaba, o A sozinho e o Nó na terceira sílaba. Ba na primeira sílaba, o U sozinho na segunda sílaba. Deu para captar esse assunto? Que bom! Que bom! Vamos só dar uma reforçada, tá? No que é. Eu gosto mais dessa definição aqui, ó. Fica muito mais fácil de se entender. O que é um ditongo? O que é um hiato e o que é um tritongo, certo? Então, lembrando. Encontro vocálico, encontro de duas ou mais vogais juntas. Na mesma palavra, tá? Na mesma palavra. Enxerguei. Enxerguei. A última sílaba. Enxerguei é a palavra, né? A gente sabe que sílaba são as partes em que dividimos na pronúncia. Enxerguei. Três sílabas, tá? Na última sílaba, temos aí o G, U, E, I. Enxerguei. Essa daí se classificaria como tritongo, porque tem o encontro de três vogais na mesma sílaba. O ditongo será sempre o encontro de duas vogais na mesma sílaba, certo? Ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Tritongo, três vogais na mesma sílaba. E o hiato são duas vogais, só que separadas. Cada uma fica em uma sílaba. Tranquilo até aí? Ótimo. Vou explicar as atividades, certo? Teremos atividades hoje, vou deixar pra vocês. No nosso livro Sucesso. E no nosso livro Aprender Mais. No Sucesso. E no livro Aprender Mais. Não é? Então, no livro Sucesso, eu vou deixar pra vocês as páginas 52 e 53. Na 52, diz o seguinte. Procure jornais ou revistas, palavras que contenham encontros vocálicos e copie abaixo. Temos aí letra A, B, C, D, E, F. Temos seis letras. Em cada letra você vai escrever uma palavra que tenha encontro vocálico. Muito tranquilo, né? Baú, pai, mamãe, mãe, caixa, caixote. Então, uma infinidade de palavras. Eu só quero que vocês pesquisem seis palavras. Seis. E escrevam aí na atividade 1. Dois. Leia as palavras e copie somente as que possuem encontro vocálico. Tem aí a sucareiro, chão, barata, escola, iguais, cenoura, caixa, barriga, mundo, chale, ameixa e saguão. Então, vocês vão escrever apenas as palavras que têm encontro vocálico, tá? Encontro de duas vogais. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palavras. Três. Use duas palavras do texto anterior e escreva a frase. Então, você vai, das palavras que vocês vão escrever, que têm encontro vocálico, as sete palavras que vocês vão escrever, vocês vão escolher duas e vão colocar na mesma frase, tá certo? No espaço não dá para escrever uma frase com cada palavra. Tem uma linha só. Quatro. Escreva o nome dos desenhos, separe as sílabas e classifique os encontros vocálicos. vocálicos em que, que é em cada um, veja o modelo, tem aí, é, viola, aí o nome viola, a palavra viola, né? Aí separa a viola, 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 duas vogais, cada um em uma sílaba, vogal, duas vogais juntas, duas vogais, juntas na mesma palavra, separadas nas sílabas, é um hiato, não é isso? Aí eu tenho aí, boi, coroa, rei, cadeira e coelho. Na primeira linha eu escrevo o nome, no primeiro quadradinho, no primeiro retângulo eu escrevo o nome, no segundo eu separo a sílaba e no terceiro eu digo se é um ditongo, tritongo ou um hiato. Tranquilo? Três. Página, atividade cinco, página cinquenta e três. Ó, cinquenta e três. Marque em cada grupo a palavra que é a encontro vocálico. Temos aí, é, sapo, meia, bolo. Qual a palavra que tem encontro vocálico? Aí eu marco um X. Queijo, cama, cola. Marca um X onde tem encontro vocálico. Gato, pipa, biscoito. Marca um X. Seis, circule um encontro vocálico nas palavras do quadro. Depois, encontre um diagrama. Primeiro vocês vão circular um encontro vocálico dentro aí do quadrinho amarelo, né? Besouro, beijo, pau, roupa, pai, tesoura, boi, feira. Achei um encontro de duas vogais, circulei. Depois eu vou procurar todas essas palavras no diagrama. Tem dois, quatro, seis, oito palavras. Certo? Oito palavras no diagrama. Antes de procurar as palavras, circulam os encontros divulgais. Os encontros vocálicos. Não é isso? Pronto. Além do livro sucesso, além do nosso sucesso, vou deixar para vocês também uma atividade, uma, não, na verdade são três, no nosso livro Aprender Mais, página 20, página 21 e página 22, justamente falando sobre encontro vocálico na página 19, certo? Na página 19, tem aí algumas palavras, peixe, coelho e caixa. Nas palavras peixe, coelho e caixa, há duas vogais juntas. Peixe, E, I. Coelho, O, E. E caixa, A, I. O encontro de duas ou mais vogais, numa mesma palavra, forma um encontro vocálico. Encontro de duas vogais, encontro vocálico. Vamos conhecer alguns encontros vocálicos. Temos aí vários, né? Todos eles são os primeiros encontros vocálicos que aprendemos quando estamos na educação infantil, né? E no primeiro ano, certo? Depois é que vem outros encontros vocálicos. Como atividade, Não Aprender Mais, eu deixei para vocês 20, 21 e 22. Atividade na página 20, atividade 1, 2, 3. Circule o encontro vocálico das palavras. Tem aí. Iria, carneiro, mãe, mão, põe, foi, sabia, macio, coelho, criança, cuidado muito. Completa as palavras com os encontros vocálicos do quadro. Sim, no 1, vocês vão circular, tá? Iria, qual o encontro vocálico? I, A. Né? Carneiro, qual o encontro vocálico? Não é para circular a palavra toda. Circular apenas o encontro vocálico. O encontro de duas vogais. Dois. Complete as palavras com os encontros vocálicos do quadro. Tem aí no quadro. ÃO, UI, IA, OU, OI, UA, IU, ANH. Certo? Aí tem algumas palavras. Vocês tentam completar cada uma dessas palavras. Seguindo aí a ordem do quadrinho, tá? Ao, ÃO, né? ÃO, UI, IA, OU, OI, UA, IU, ANH. Seguindo essa sequência aí, vocês vão descobrir rapidinho as palavras. Três. Complete a cruzadinha. Vocês vão escrever aí o nome dos animais, tá certo? Tem aí o primeiro é o carneiro, depois o embalão. Tem o número dois, peixe, peão, tesoura, papagaio. Aí escreve uma letra em cada quadrinho aí, pra completar a cruzada. Página 21, atividade 4 e 5. Página 21 diz o seguinte. Grife os encontros vocálicos das palavras, das frases. Letra A. Maria e Sônia foram passear. Acha o encontro vocálico aí nessas palavras, que estão nessa frase, né? Na letra A. E passa um traço embaixo, tá certo? Maria, qual é o encontro vocálico? I, A. Sônia, I, A. Foram, tem encontro vocálico? Não tem. Passear, E, A. Passo o traço embaixo. Letra B. Mamãe bebe leite com cacau. Letra C. Titia e Titio estão doentes. Letra D. Gosto de biscoito com geleia. Todas essas palavras têm encontros vocálicos, certo? Todas não, né? Todas essas frases têm encontros vocálicos. Nas frases, certo? Mas nem todas as palavras têm encontros vocálicos. Então, preste atenção, faz com calma, né? Pra poder fazer corretamente. Cinco. Dê o nome correspondente a cada figura e assinale o encontro vocálico. Tem aí letra A, B, C, D, E. Letra A. Ganhei um de papai. Ganhei um quê? Um relógio. Relógio. Vai assinalar aí, vai marcar embaixo o encontro vocálico. I, O. Passa só um tracinho embaixo, certo? Letra B, fogão. Mamãe comprou um fogão. Letra C, cenoura. Gosto de comer cenoura crua. Letra D, cadeado. Fechei a mala com o cadeado. Letra E, avião. Nunca viajei de avião. Coloco o nome das figuras, né? Das imagens. E depois passo um traço embaixo do encontro vocálico, tá? Não é pra passar embaixo de toda a palavra. Na página 22, tem aí atividade 1, 2 e 3. Diz assim, ó. Grife em cada frase. As palavras que tem encontro vocálico. Com a mesma coisa, né? Letra A. Gosto de suco de mamão com cenoura. Letra B. O capitão chegou de navio. Letra C. Ganhei um avião de papai. D. Meu irmão gosta de pão com manteiga. Antes vocês grifaram só o encontro vocálico. Agora vocês vão grifar toda a palavra, certo? Gosto de suco de mamão com cenoura. Gosto não tem encontro vocálico. D também não tem. Suco não tem. D também não tem. Mamão tem. Passa um traço na palavra mamão toda. Com não tem. E cenoura tem. Então vai passar um traço na palavra mamão e cenoura. E fazer a mesma coisa na letra A, B. Na letra B, C e D. Certo? Dois. Preencha os espaços com os encontros vocálicos. Temos aí, ó. E temos algumas palavras aí faltando. Alguns desses encontros vocálicos, né? Temos aí. Leite, bacia, cadeira, balão. Caixa, mamão, tesoura, luar. Foice, limão. Cuidado, oito. Vocês só vão completar essas palavras com os encontros vocálicos que estão aí, né? Encontro no diagrama as palavras a seguir. Tem morria, peixe, rio, dia, ouro, foice. Precisa achar essas seis palavras dentro do diagrama. Dica pra vocês. Estão todas as palavras na horizontal. Não tem nenhuma na vertical. Então, muito tranquilo lançar a aula de hoje. É um assunto bastante interessante. Encontro vocálico. Encontro de duas vogais que podem ser de tongo. Quando as duas vogais estão na mesma sílaba. Pode ser um tritongo. Quando três vogais estão na mesma sílaba. Ou então, um hiato. Quando duas vogais estão em sílabas separadas. Tranquilo? Que bom! Então, um cheiro pra todos vocês. Até a nossa próxima aula. Já sabem. Terminou a atividade? Printa a tela. Manda pra mim lá no aplicativo. Teve dúvida? Faz a mesma coisa, tá? Teve alguma dúvida? A mesma coisa. Pergunta lá no aplicativo. Caso ninguém consiga ajudar vocês. Beleza? Um cheiro bem grande. E até a nossa próxima aula. Tchau.